A ficção científica dos anos 80 possui alguns dos personagens mais clássicos e memoráveis do cinema. De policiais robôs e exterminadores implacáveis, a soldados dos mais diferentes tipos. Mas um personagem marcou o gênero por ter uma atitude bem diferente dos brucutus da época, pelo estilo único e também por ter sido uma forte influência na cultura pop. Eu estou falando do primeiro e único, SD Bob Plisken. Interpretado por Kurt Russell em uma das obras mais icônicas de John Carpenter, Snake Plisken se tornou um dos personagens mais icônicos das últimas décadas, e até mesmo inspirou personagens igualmente tão importantes. E até hoje ele consegue manter o título de maior anti-herói da ficção científica. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Matheus e esse é o Central Pandora, e hoje temos um vídeo mais do que é especial, contando o legado e a história de Snake Plisken, o mestre de fugas do futuro pós-apocalíptico de 1997. Mas antes de começarmos, fica aqui o nosso aviso de sempre. Não deixe de se inscrever no Central Pandora para continuar conhecendo muitos mundos da ficção científica e, claro, receber entretenimento de todas as galáxias. Tal como outros grandes filmes de John Carpenter, boa parte da história e do universo de Fuga de Nova York é um mistério para os espectadores, o que acaba acrescentando ainda mais interesse em todos os personagens e em toda a construção desse mundo. O roteiro, escrito junto de Nick Castle, veio antes mesmo do famosíssimo Halloween. O roteiro do filme foi escrito no começo dos anos 70, com Carpenter tendo como inspiração obras como O Desejo de Matar e o conto Planet of the Damaged, de Harry Harrison. E a mensagem e o clima antigovernamental foram inspirados pelo caso Watergate. O problema é que todo o conceito era caro e violento demais para qualquer produtora assumir a produção, mas obviamente, depois do sucesso estrondoso e inegável de Halloween, tiveram que dar uma chance para a obra sci-fi de John Carpenter. Fuga de Nova York se passa em um futuro distópico, onde a cidade de Nova York, principalmente a região de Manhattan, foi transformada em uma prisão gigante, em um momento em que os Estados Unidos também lida com a Terceira Guerra Mundial, com uma economia em crise e um governo autoritário e violento. O filme foi um grande sucesso de público e de bilheteria, e nos introduziu a um personagem que estaria para sempre marcado não só na ficção científica pós-apocalíptica, mas também na cultura pop em geral. A história de Pliskin é propositalmente vaga, o que é muito comum nas obras de John Carpenter. Isso faz com que o público queira preencher as lacunas e, consequentemente, aumenta muito mais o interesse no universo do personagem. Mas como dificilmente uma mídia é criada no vácuo, existem muitos detalhes sobre a história de Snake, que podem ser explicados em roteiros descartados, cenas deletadas e até mesmo em uma novelização oficial pouco conhecida, escrita por Mike McQuay. Nesse livro a gente descobre várias informações interessantes sobre a vida do Snake Pliskin, além de também descobrir muito sobre todo o mundo desse personagem. Mas mais importante a gente descobre como ele saiu de um herói de guerra para um criminoso. SD, Bob Pliskin foi um veterano da Terceira Guerra Mundial. Não só isso, ele foi um herói de guerra e um verdadeiro patriota. Junto de seu esquadrão, ele foi recrutado para a missão chamada de A Farsa de Leningrado. A missão suicida colocou o esquadrão de Pliskin em território soviético, mas a incursão tinha sido propositalmente sabotada pelo governo americano. A ideia de toda a farsa de Leningrado era que um falso agente duplo fosse capturado para passar informações erradas para o governo da URSS. Mas o exército inimigo não comprou a farsa e o esquadrão de Pliskin foi massacrado, sobrando apenas ele e outro soldado chamado Taylor. Durante o ataque, os soviéticos usaram uma arma química, e uma das lentes dos óculos de Pliskin estava quebrada. Com isso, o gás acabou entrando em contato com seu olho esquerdo, corroendo o órgão e deixando Snake não apenas sem um olho, mas também com uma constante dor na órbita ocular. Durante a Terceira Guerra Mundial, as nações envolvidas decidiram não usar armas nucleares, mas eles não combinaram nada sobre o uso irrestrito de armas químicas. Uma das primeiras cidades atacadas por esses agentes foi Nova York, o local acabou se tornando extremamente perigoso e parte da população enlouqueceu, cometendo atos de canibalismo e outros crimes terríveis. A única solução foi construir um muro em volta de Manhattan e transformar tudo em uma grande prisão, colocando outros criminosos indesejados lá dentro. Outro fato marcante na vida de Snake foi como os pais deles foram mortos durante uma situação em que eles foram feitos de refém, mas eles não foram mortos pelos criminosos, e sim pela polícia dos Estados Unidos, que segundo o livro de McQuay, além de ser muito truculenta, é formada quase que exclusivamente por veteranos da Terceira Guerra Mundial. E assim, Snake passou a desacreditar no sistema e no governo, decidindo atuar contra a lei, e aos poucos ganhou a reputação de ser um dos maiores criminosos desse mundo pós-apocalíptico. A versão que foi para o cinema de fuga de Nova York apenas cita que Snake foi preso durante o roubo da Reserva Federal, mas existe uma série de cenas deletadas que mostra exatamente o que aconteceu durante a sua prisão. Essas cenas foram removidas da versão final para poder agilizar a trama central. Snake consegue escapar da Reserva Federal com uma fortuna em créditos e foge com a ajuda de Taylor, o outro soldado que sobreviveu à farsa de Leningrado. E na sequência vemos os dois ladrões escapando para São Francisco, e Snake deixa bem claro que ele confia em Taylor, os dois são verdadeiros amigos. Essa ideia é reforçada quando eles são emboscados na estação de São Francisco, e Pliskin até deixa sua fortuna para trás para tentar salvar Taylor, o que acaba não dando muito certo. A partir daí acompanhamos a história do prisioneiro sendo recrutado para resgatar o presidente de dentro de Nova York. Enquanto Snake era mandado para a prisão de segurança máxima, outro evento muito importante estava acontecendo. O Força Aérea 1 foi sequestrado durante um voo para a reunião de Hertford, onde o presidente, interpretado por Donald Pleasance, iria mostrar para os governos da União Soviética e da China uma fita que, ao que tudo indica, continha os segredos da fusão nuclear. Isso faria com que os Estados Unidos se tornassem uma nação dominante, e talvez até acabasse com a Terceira Guerra Mundial. Então era imprescindível que Pliskin conseguisse resgatar o presidente, mas ainda mais importante é essa fita antes do fim da reunião, exatamente 22 horas depois do começo da missão. Para garantir que ele não fugisse no meio da sua fuga de Nova York, duas cápsulas explosivas são colocadas em suas artérias. Ao fim de 23 horas, se ele não tiver cumprido sua missão, Pliskin seria morto com uma micro explosão em suas artérias. Mas caso ele conseguisse e a missão fosse um sucesso, o anti-herói receberia o perdão presidencial e seria um homem livre, longe de Nova York e limpo de todos os seus problemas. O Fuga de Nova York possui muitas semelhanças com outros filmes de Carpenter, principalmente como a criatividade é utilizada para criar um universo muito mais real. E foram justamente esses elementos que ajudaram a sementar o John Carpenter como uma das mentes mais criativas e inventivas da década de 80. O filme é um grande exemplo de efeitos práticos de qualidade, como a cidade futurista criada usando miniaturas e pintura mate. E aliás, essas pinturas foram feitas por um jovem James Cameron, que ainda estava engatinhando na sua carreira no cinema. Três anos antes de ter marcado a ficção científica com O Exterminador do Futuro. E essa cidade de Nova York do filme não teve apenas esse dedo em uma grande obra sci-fi. Um ano depois, boa parte das miniaturas foram repintadas e reutilizadas para criar a Los Angeles futurista do inconfundível Blade Runner. Durante suas 23 horas dentro da prisão de Nova York, Plisken encontra com vários dos moradores locais. Enquanto o filme deixa claro que essas são pessoas tomadas pela selvageria, criada pela falta de leis, o livro de McQuaid descreve os loucos como pessoas decaídas, doentes e enlouquecidas pelas armas químicas. Mas ele também consegue fazer amizades lá dentro, encontrando com uma prisioneira, mas é algo que acaba durando muito pouco, mostrando que ser amigo de Snake Plisken não compensa. A parte principal da missão é encontrar o presidente, que por sua vez foi capturado pelo duque de Nova York, o verdadeiro chefão da cidade-prisão. E para isso ele precisa da ajuda de Harold Hellman, conhecido em Nova York como Brain. Interpretado por Harry Dean Stanton, de Alien, o oitavo passageiro, Brain tem um passado com Plisken que não é detalhado no filme. No conto de McQuaid é explicado que Harold abandonou Plisken e Fresno Bob durante um trabalho em Kansas City. Enquanto Snake conseguiu escapar, Fresno Bob foi esfolado vivo pela polícia. Com a ajuda de Brain, o protagonista consegue resgatar o presidente, mas a sua sorte acaba rápido, logo sendo capturado pelo duque. Então ele é forçado em uma arena onde tem que lutar até a morte em uma luta bem desigual. Mesmo ferido, Snake é capaz de vencer o seu adversário, criando a oportunidade perfeita para Brain e sua namorada Maggie resgatarem o presidente mais uma vez. Então o grupo em fuga, formado por Brain, Snake, Maggie e o presidente, fogem com a ajuda de Cabby, um taxista de dentro da prisão que fez amizade com Plisken. E com a ajuda de um diagrama que mostrava as posições das minas terrestres, o grupo tenta cruzar a ponte 69, enquanto são perseguidos pelo duque de Nova York que está tentando recuperar o presidente. Mas mais uma vez temos a prova de que ser amigo de Snake não compensa. E com a exceção de Plisken e o presidente, todos os ocupantes do veículo morrem. O filme acaba com o duque sendo morto pelo presidente. E Snake é salvo das microbombas segundos antes da hora limite. E mostrando que ele continua um verdadeiro anti-herói, Snake troca as fitas. Destruindo a original e tirando a chance dos Estados Unidos acabar com a guerra. E não é preciso dizer que Fuga de Nova York é um dos filmes mais importantes para a ficção científica, para os filmes de ação e para o John Carpenter. Mas esse filme foi ainda mais definitivo para a carreira de Kurt Russell. Enquanto por aqui no Brasil os filmes do Kurt Russell marcaram ou por atuações de heróis estoicos ou por um alcance dramático muito bom. Em Hollywood, no início dos anos 80, ele ainda estava marcado pela sua passagem na Disney durante os anos 60 e 70, onde começou a sua carreira. E era muito visto como um ator infanto-juvenil. Isso fez com que ele se esforçasse muito para conseguir o papel de Snake Plisken no filme. E felizmente, para todo mundo, funcionou bastante. Russell não só conseguiu uma virada na sua carreira, se tornando um grande ator de filmes de ação, mas também ajudando a criar um personagem icônico. Reza a lenda que ele ficou tão perfeito no papel que um dia, durante a pausa nas gravações, ainda caracterizado como Snake, ele acabou se perdendo próximo do set e foi parar em uma área dominada por gangues. Mas ninguém teve coragem de mexer com ele, porque ele parecia durão demais. Muito inspirado por Dirty Harry de perseguidor implacável, o protagonista de Fuga de Nova York também seria muito importante para consolidar um tipo de herói e anti-herói que seria bem popular nos anos 80, com mocinhos nada tradicionais. Visualmente, a obra também é muito importante, fazendo parte de algo que é chamado de proto-cyberpunk, sendo uma das obras que estão na fundação do gênero cyberpunk, que ganhou muita popularidade por causa do Blade Runner e foi expandido e marcado para sempre no sci-fi pelas incríveis obras de William Gibson. A história de Pliskin não acabou em Nova York, mas o que muita gente não sabe é que ela também não foi direto para Los Angeles. Pouco se sabe sobre o que Snake fez entre as suas duas mais famosas fugas. Mas em 97, a Marvel publicou The Adventures of Snake Pliskin, contando uma das aventuras do personagem entre os dois filmes. Já em 2003, John Carpenter, Deborah Hill e Kurt Russell foram produtores executivos da minissérie John Carpenter's Snake Pliskin Chronicles, publicada pela Hurricane Entertainment. Em Snake Pliskin Chronicles, acompanhamos a jornada do anti-herói na manhã seguinte a sua fuga de Nova York, imediatamente indo atrás de um trabalho que ele já tinha planejado antes de ser preso pelo roubo da Reserva Federal. Depois de uma parada explosiva por um dos pedágios criados pelos loucos, Snake chega a Atlantic City para encontrar o seu amigo Mars, a única pessoa no mundo em que ele ainda confiava. E tem uma piada recorrente em que Mars sempre erra o nome de Snake, chamando ele de Viper O'Reilly, Cobra McGilligut, e o melhor de todos, Cobra Francisco. Dessa vez o trabalho é um roubo, mas não de dinheiro, e sim de um objeto muito importante. Snake e sua turma precisam invadir o cassino dos presidentes e roubar o Ford Lincoln que era de John Kennedy, a pedido de um colecionador que estaria disposto a pagar 30 milhões pelo veículo. Mas pra surpresa de ninguém, Mars acaba traindo Plissken e tenta matar ele afogado, ao invés de simplesmente acabar com ele com um tiro nas costas. Mas como ele mesmo disse, ele não faz isso porque ele é um cara de estilo. E claro, o mestre das fugas faz o que ele faz de melhor e escapa, no meio do caminho sendo salvo da hipotermia por um simpático pescador, chamado Capitão Ron, uma clara referência a outro papel muito conhecido de Kurt Russell. Para se vingar, o protagonista decide então roubar o carro antes de Mars, e ali está a ajuda do pescador. Mas antes disso, eles precisam se livrar de Big Head, um gangster armênio que aprendeu tudo o que ele sabe sobre os Estados Unidos no filme Os Embalos de Sábado à Noite. E após mostrar para Big Head que ele não era nenhum John Travolta, Snake vai até Atlantic City e consegue roubar o carro antes de Mars, mas apenas alguns segundos antes. Com isso ele tem que fugir às pressas, e acaba levando junto com o carro a modelo que interpretava Jack Kennedy. Então a modelo, Ron e Pliskin precisam encontrar com o colecionador para receber os seus 30 milhões. Isso leva eles a uma perseguição policial através da cidade, mas no final tudo acaba bem. Pelo menos por alguns minutos, porque depois o grupo é encontrado por Big Head, que dessa vez busca vingança, ferindo mortalmente o Capitão Ron. Snake aproveita que ainda está sendo perseguido pela polícia para virar a perseguição contra o mafioso. Usando a própria força policial para eliminar os capangas, e até derrubando um helicóptero para pôr um fim de vez nos embalos de Big Head. Agora no mar, antes de morrer, Ron tem o último pedido, saber qual é o verdadeiro nome de Pliskin. E apesar de aparentar ser uma resposta muito óbvia, o quadrinho não revela essa informação. Snake então consegue chegar no seu destino final e entregar o carro ao comprador. Mas escapar de um helicóptero e estar no meio de várias explosões não faz nada bem para a pintura de qualquer veículo. Mas como o veterano de guerra é alguém muito difícil de se argumentar contra, o comprador decide pagar os 30 milhões. E tudo acaba bem. Pelos próximos minutos, até Mars conseguir encontrar com um grupo voando em um dirigível. Afinal, por que não, né? Após um embate entre os dois, Mars morre em uma explosão e Snake escapa com seu dinheiro, deixando todo mundo para trás. Ele não olha para trás em momento nenhum. Snake nunca olha para trás. Um ano depois do lançamento de Fuga de Los Angeles, a Marvel tentou engatar uma nova série em quadrinhos contando a história do personagem. Mas no fim, as aventuras de Snake Pliskin contaram apenas uma história, que é relativamente curta. Essa história se passa entre o Snake Pliskin Chronicles e os eventos de Cleveland, que são citados em Fuga de Los Angeles. A trama começa com o Snake sendo declarado inimigo público número um dos Estados Unidos depois de atacar uma unidade de armas biológicas e roubar centenas de vírus criados pelo governo. E ao ser traído ao tentar vender os vírus, ele consegue escapar mais uma vez da polícia. Ele ainda aproveita para se vingar do traidor, jogando diferentes tipos de vírus em sua boca, enquanto está a apenas alguns metros de distância. É, talvez Snake não deveria ter realizado uma fuga das aulas de biologia. Cansada de estar sempre um passo atrás de Pliskin, a polícia desenvolve um robô chamado Autonomous Tracking and Combat System, ou ATTACKS, feito para pensar exatamente como quem ele estava procurando. Apenas assim, ele poderia prever os passos do anti-herói e finalmente prendê-lo. Após uma batalha bem difícil, afinal o ataque zerar prova de bala, o robô é atingido por um golpe surpresa, fazendo com que o seu sistema entrasse em pane. Isso resulta no sistema sendo dominado pela parte que pensa com o Pliskin, efetivamente fazendo do robô uma versão melhorada do criminoso mais procurado da América. O automato então declara entender que o governo é seu inimigo, e que ele entendia a posição do protagonista. Mas antes que ele pudesse dar qualquer trabalho para a polícia, ele é rapidamente detonado por um tiro de surpresa. Ao perguntar por que, enquanto morria, Snake explica que ele não precisa de competição. A história acaba com o personagem recebendo a dica de que talvez Cleveland fosse um bom lugar para procurar trabalho. Se você é um grande fã de Snake Pliskin e conhece bastante as mídias que lhe apareceu, você pode estar se perguntando se está faltando algum quadrinho, e a resposta é sim. Enquanto a Marvel e a Hurricane contaram duas histórias curtas, a Boom Studios em 2014 conseguiu engatar uma série com quase 20 edições, que posteriormente foram divididas em 4 volumes intitulados Fuga da Flórida, Fuga da Sibéria, Fuga para Nova York e Fuga de Cleveland. E enquanto essas histórias possuem os seus méritos, elas também contradizem os quadrinhos anteriores e até mesmo partes da novelização oficial. Às vezes elas até perdem um pouco do visual e da atmosfera de caracterização das obras originais. E como não possuem envolvimento da equipe criativa dos longas, como é o caso das publicações da Hurricane, eu achei melhor deixá-las fora da ordem cronológica da história de Pliskin, mas elas merecem um conteúdo dedicado a elas no futuro. E não só isso, a Boom também publicou um crossover chamado de Os Aventureiros do Bairro Proibido Fogem de Nova York. Nessa história temos Jack Burton sendo enviado para uma realidade alternativa, onde ele é confundido com Snake Pliskin. E por causa disso, várias aventuras acabam acontecendo. E apesar de ser uma grande bagunça divertida, é bem fácil entender porque ela não entra na cronologia da história do personagem. Então com isso em mente, vamos direto para a última aventura de Snake Pliskin, o divisor de águas Fuga de Los Angeles. Para muitos, Fuga de Los Angeles é um filme bem abaixo do seu predecessor. E inegavelmente, o seu fracasso de bilheteria foi responsável pela franquia não ter virado uma trilogia. Muita coisa pode ser dada como motivo do filme não ter ido tão bem quanto poderia. O CGI datado é o elemento que mais chama a atenção. Outro ponto que é muito criticado é como a história é, basicamente, um remake ato a ato do Fuga de Nova York. Na história, que dessa vez se passa no longínquo futuro de 2013, em um cenário levemente diferente do primeiro filme, a Terceira Guerra Mundial acabou e os Estados Unidos se tornaram uma ditadura ultraconservadora teocrática. Comandada por um presidente com um baita complexo de messias. No começo dos anos 2000, um grande terremoto destruiu Los Angeles. E uma tsunami dividiu a cidade do resto dos Estados Unidos. Com essa divisão, a agora ilha de Los Angeles passou a ser usada para despejar os indesejados. Que são desde criminosos a pessoas que o governo achava que não se encaixava com a sociedade norte-americana. Após eventos não especificados que aconteceram em Cleveland, Snake finalmente foi capturado e enviado para a deportação. Mas Plissken tem a chance de fazer um acordo para se livrar de todas as acusações contra ele, caso ele consiga entrar em Los Angeles para realizar uma missão ultra secreta. De imediato ele não aceita, afinal, Snake não está nem aí para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. E como já sabemos desde o começo dessa saga... É uma sobrevivência da raça humana, Plissken. Algo que você não dá uma merda. Mas o que ele não sabia é que agentes da USPF, a mando do presidente, tinham infectado ele com um vírus chamado Plutoxin-7. Que vai matar Snake em menos de 10 horas, a menos que ele cumpra a missão e receba o antídoto. Então, ele não tinha escolha. Dessa vez é a filha do presidente, chamada Utopia, seduzida pelo revolucionário terrorista Curvo Jones, que sequestra um avião e vai para Los Angeles, com o protótipo de um dispositivo que é capaz de desligar a energia de qualquer lugar. E não é só o contexto da trama que é similar. Snake também encontra com um antigo parceiro dentro da cidade. Parceiro esse que estava envolvido em um trabalho que deu errado. Ele também é colocado em uma arena onde precisa tentar sobreviver. E ele também é ferido na perna em um determinado momento, entre outras muitas semelhanças. Mas ignorando as semelhanças e seguindo com a missão, Snake não demora para encontrar Curvo Jones, que está no meio de uma parada. Mas o terrorista se mostra muito mais difícil de ser capturado do que Snake previu. Pouco tempo depois, ele também se encontra com o Mapa das Estrelas Dead, interpretado pelo reconhecido Steve Buscemi. E ele também chega a ser capturado pelo cirurgião geral de Beverly Hills, interpretado pelo lendário rei dos filmes B, Bruce Campbell. Que bonitinho! Ao conseguir fugir do cirurgião, Snake salva Talisma, que foi presa por praticar a religião islâmica. E ela logo começa uma rápida amizade com Snake e até ajuda ele a não se perder no esgoto de Los Angeles. Mas mais uma vez, somos lembrados que ser amigo de Plissken não é uma boa ideia. Snake então encontra de novo com o Mapa das Estrelas Dead, que acaba traindo ele. Então ele é finalmente capturado por Curvo Jones, onde é colocado em uma arena para jogar basquete com algumas regras um pouquinho diferentes. Felizmente Snake é bom de mira e não só com armas de fogo, e ele consegue sobreviver. E no meio da confusão causada pela sua vitória, ele consegue escapar. Sendo ajudado pelo terremoto mais conveniente que ele poderia pedir. Mas ele não escapa inteiro, sendo ferido na perna pelo Mapa das Estrelas Dead. E após conseguir fugir da morte mais uma vez. Em uma cena memorável, talvez não pelos motivos certos. Snake consegue surfar uma tsunami e ainda capturar Eddie. Por fim, Plissken consegue um encontro com Hershey Las Palmas. Que foi parceira de crime dele quando ainda era conhecida como Car Jack Malone. E que foi justamente a pessoa que o traiu em Cleveland. E ao formar uma pequena força-tarefa, eles conseguem atacar as forças de Curvo Jones. Enquanto Snake está enfrentando Curvo, fora de Los Angeles algo muito importante está acontecendo. As forças dos países de terceiro mundo, liderados por Peru, Cuba, Colômbia e pelo Brasil, estão iniciando um ataque de invasão aos Estados Unidos. Confiantes de que eles vão ganhar porque Curvo está com um dispositivo experimental. Curvo e Snake se enfrentam cara a cara pela primeira vez. Com o protagonista se saindo melhor na luta. Plissken recupera o dispositivo e inicia uma fuga com Hershey, Eddie e a filha do presidente. Além de alguns outros membros da gangue que estavam ajudando ele. Mas Curvo ainda tinha um último suspiro. Conseguindo atingir o helicóptero poucos segundos antes do grupo conseguir escapar. Snake consegue pilotar o helicóptero até o lado de fora da prisão. Onde encontra com o presidente e com as forças policiais dos Estados Unidos. Os antagonistas revelam que o Plutoxin 7 não passava de um blefe. Era apenas um vírus comum da gripe acelerado. O presidente então recupera o dispositivo. E ameaça acabar com os países de terceiro mundo para que a invasão do Zewa nem mesmo aconteça. E apesar do final de fuga de Los Angeles ser bem parecido com o final de fuga de Nova York. Pra mim esse é o ponto alto da franquia. Com uma das cenas finais mais impactantes da história do cinema. E que foi responsável por colocar Snake Pliskin no imaginário popular. Pliskin consegue enganar a polícia dos Estados Unidos. Dando um jeito de entregar o dispositivo falso. Envergonhando o presidente diante de seus inimigos. E apesar dessa parte ser igual ao final do primeiro filme. Ele vai um nível além. Enganando o governo mais uma vez com o uso de um holograma. Que aliás foi inspiração clara para o final de Os últimos Jedi. E acaba tendo controle do dispositivo que poderia desligar a luz da América. Ou então do terceiro mundo. E na hora de decidir qual lado ele vai apoiar. Ele escolhe o lado dele. Desligando a energia do mundo inteiro. E colocando a humanidade na idade das trevas. A sociedade precisando recomeçar quase que do zero. E da mesma forma que Fuga de Nova York. Foi um dos pilares e um marco. No começo de um movimento da ação e da ficção científica. Com personagens menos do que perfeitos. Fuga de Los Angeles também marcou por estar em um período. Onde os filmes de ação se levavam cada vez menos a sério. Para conseguir cenas mais criativas. E que muitas vezes beiravam o ridículo. O segundo filme pode até mesmo ser considerado um pilar nesse tipo de produção. Tendo colocado todas as suas fichas em cenas que vão muito além do que alguém poderia esperar. Servindo até mesmo de inspiração para outros filmes no futuro. Fazerem exatamente a mesma coisa. E até cometer os mesmos erros. Durante a passagem dos anos 90 para os anos 2000. Esse tipo de formato deixou de ser tão popular. Mas ele acabou voltando com muita força depois de 2010. Ganhando cada vez mais fãs. Hoje em dia esse é um gênero até que celebrado no cinema. E que tem até franquias inteiras construídas em cima dessa plataforma. Fuga de Los Angeles estava muito à frente da curva. Entre uma paródia e um filme sério. Que apesar de ter problemas com as tecnologias datadas. Fez o melhor que podia para estar na vanguarda de um movimento cinematográfico. Em alguns momentos fica claro o objetivo de satirizar o gênero. Ao mesmo tempo tentando fazer algo que se sustentasse como uma obra despretensiosa. Esse ar mais leve e colorido da sequência. Longe da atmosfera sombria e realista do primeiro filme. Realmente é um grande mérito para a obra de Carpenter. Apesar de não ter sido muito entendida na época. Eu entendo muito bem quem não gosta da sequência. Afinal não é um filme para todo mundo. Mas até mesmo o personagem de Snake está muito mais bem caracterizado no filme. O que muita gente não sabe é que a ideia da franquia era ser uma trilogia. Com o terceiro filme sendo Escape from Earth ou Fuga da Terra. Mas por causa do fracasso de bilheteria da continuação. O projeto acabou nunca saindo do papel. Existe até uma lenda que diz que o roteiro do que seria o filme. Acabou sendo retrabalhado e transformado no Fantasmas de Marte. Outro projeto de Carpenter que acabou indo bem mal. E por muitos é considerado como o filme que acabou com a carreira do diretor. Mas curiosamente essa não foi a única parte da franquia cancelada. A Konami no começo dos anos 2000. Estava desenvolvendo um jogo chamado Snake Plissken Escape. Ora chamado de Snake Plissken's First Escape. Com elementos bem similares ao grande sucesso Max Payne. E de acordo com a pouquíssima informação que existe na internet. Era um game muito promissor. Mas felizmente isso não quer dizer que a presença de Snake nos jogos não é importante. Afinal como o próprio Kojima já falou. Ele foi a principal inspiração para um dos mais importantes protagonistas dos jogos. O Solid Snake de Metal Gear. E assim temos toda a história de Snake Plissken. O maior anti-herói da ficção científica. E que com certeza merecia um conteúdo mais do que especial aqui no Central Pandora. E muito obrigado por você ter acompanhado esse conteúdo aqui comigo até o final. Um agradecimento especial aos nossos inscritos e aos nossos apoiadores. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.